Eu achei no chão do shopping, na semana do Natal, uma cartinha amassada na entrada principal. Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal, pois a criança que escrevia pro Papai Noel pedia um presente especial. Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal, pois a criança que escrevia pro Papai Noel pedia um presente especial. Minhas surradas, mas ainda dá pra usar, mas o que eu queria mesmo, isso eu queria ganhar. Se o Senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas, pra minha mãe passear. Dessas de rodas macias, que no plano sai rodando, quando chegar na subida, eu mesmo vou empurrando. Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando. E na noite de Natal, eu vou ficar no quintal, a noite inteira esperando. Beijei a carta e chorei, e fiquei indignado. Ela não tinha endereço, e ninguém tinha assinado. Somente no rodapé, tinha o recado gravado. Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela. Passei a semana inteira, muito triste e aborrecido. Mas na noite de Natal, falaram nos meus ouvidos. Quem escreveu a cartinha, foi um menino sofrido. Mas hoje ele está feliz, as casas da André Luiz, atenderam seu pedido.